Perto está Sua voz recou Eu sei que perto está Mesmo em meio a tempestade Em alto mar Sobre as águas Vem andando me encontrar Enquanto o vento sopra E as águas se agitam Meus pés dançam tua canção O seu amor perfeito Afogou meus medos E agora posso olhar só pra você Emmanuel Nunca me deixou Emmanuel Deus comigo está Perto está Sua voz recou Eu sei que perto está Mesmo em meio a tempestade Em alto mar Sobre as águas Vem andando me encontrar E enquanto o vento sopra E as águas se agitam Meus pés dançam tua canção O seu amor perfeito O seu amor perfeito Afogou meus medos E agora posso olhar só pra você Emmanuel 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 Nunca me deixou Emmanuel Emmanuel Deus comigo está Ele comigo está Ele comigo está Ele comigo está Você comigo está Quando eu não te enxergo Eu sei que está por perto Nunca me deixou Nunca me deixou Nunca me deixou Não, 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 não Emmanuel Emmanuel Deus comigo está